Bom, e no meio dessa confusão toda envolvendo o vereador Tiguila Paz, a Câmara de Paulínia dá a posse hoje ao primeiro suplente dessa cadeira. Mas é a Rose Guglielminete que tem esses detalhes. Quem assume essa vaga, Rose? Boa noite. Oi, boa noite, Walter Sena. Boa noite a todos. Pois é, o Tiguila, que é esse vereador que o Gustavo acabou de falar com vocês, ele foi afastado ontem pela Justiça do cargo de vereador. Quem fica no lugar dele é o Rudinei Pereira Bernardo, conhecido como Ney do Transporte, porque ele trabalha, ele é motorista de transporte escolar lá na cidade. Na verdade, ele tem uma van. Esse vereador que assume hoje já esteve, Sena, na Câmara no ano passado por duas vezes, quando teve a saída daqueles 12 vereadores numa outra ação da Justiça e aí os suplentes tomaram posse. Então, é a segunda, terceira vez, na verdade, que ele assume nesse mandato como suplente. Sena. Ô, Rose, tem outro assunto também envolvendo aqui a Coab Campinas, né, que foi obrigada pela Justiça a emitir títulos para cerca de 13 mil mutuários, é isso? É isso, Sena. A notícia é boa para os compradores de imóveis da Coab, só para você poder entender a confusão. É pelo menos cerca de 13 mil, o que vai atingir a ação são cerca de 13 mil mutuários da Coab, que compraram casas e apartamentos dessa Companhia Popular de Campinas, mas que não conseguiam receber as escrituras, apesar de já terem pago 30, 35 anos, a prestação está com a dívida quitada, não conseguiam as escrituras. Por quê? Porque havia uma pendência entre a Coab e a Caixa Econômica Federal. O comprador do imóvel, ele pagava a prestação e mais um valorzinho referente a um fundo de previdenciário, que chamava previdenciário, não, deixa eu ver aqui o nome. Um fundo para poder compensar os valores de inflação para que quando terminasse o contrato, esse valor fosse quitado. Só que quem tem que repassar essa verba é a Caixa Econômica para a Coab e não fez isso. E a Coab, então, como não recebeu esse saldo, falou, não vou entregar a escritura para ninguém. Aí o vereador José Carlos entrou com uma ação na Justiça Federal, conseguiu uma liminar hoje e o juiz deu 60 dias para que a Coab entregue imediatamente as escrituras para mais de 2.700 pessoas, 180 dias para 1.700 pessoas, então vai atingir aí umas 4.700 pessoas. E eu conversei com uma diretora jurídica da Coab, a Michelle Stoffel, e ela disse que a decisão, Sena, foi boa para a Coab. Por quê? Porque a Coab queria entregar essas escrituras, mas não faziam isso porque estava com essa dívida pendente com a Caixa. E na liminar, a Justiça determina que a Caixa pague essa dívida para a Coab, então a Coab vai receber a dívida e vai entregar essas escrituras para cerca de 13 mil pessoas. Então, nesse primeiro momento, são 4.700 pessoas que serão atingidas ou beneficiadas com essa decisão e no soldo total vão ser 13 mil pessoas, Sena. Ok, Rosa, mas de qualquer forma não mexe muito com o déficit habitacional da cidade, né? Não, não vai mexer porque esse é um valor que já está pago, as construções já estão prontas, já foram entregues para a população. O problema mesmo, Sena, é que, por exemplo, a pessoa que comprou imóvel, que queira vender, não consegue vender porque não tem escritura. E não é justo porque o fulano já pagou 35 anos. Quando quer pegar a escritura, não tem, sendo que ele não deve nada. Então, agora a Justiça, então, deu essa liminar e esse problemão foi resolvido. Ok. Muito obrigado, Rose, pelas suas informações.